Este vídeo é uma produção do Portal 180 Graus e faz parte do Café com Pré-Candidatos. Estamos agora com o pré-candidato a prefeito pelo município de Beneditinos, Julivan Mendes. Sr. Julivan, quero pedir para o senhor contar para a gente como é que começou essa trajetória política na cidade de Beneditinos. A minha trajetória política se iniciou a partir do momento que eu fui convidado pelo prefeito do Dr. Arão para ser secretário de Finanças, onde nós fizemos um trabalho profundo de reequilíbrio das finanças e a reorganização do município. Em seguida, também fui convidado pelo prefeito para ocupar a Secretaria da Agricultura, onde desempenhamos um trabalho fundamental no fortalecimento dos assentamentos, das comunidades rurais. Enfim, o pontapé inicial da vida pública foi essa minha participação no governo do atual prefeito do Dr. Arão. Qual é o seu partido? PSDB. Como é que é o nome da coligação e quais os partidos que a compõem? A nossa coligação tem tudo a ver, o nome, com a atual gestão do prefeito. Como nós temos um governo que tem promovido um grande aceleramento da nossa cidade, um crescimento enorme, a nossa coligação se denomina Beneditino Não Pode Parar. Nós não podemos parar o progresso da cidade, a evolução que nós temos tido nos últimos oito anos, por isso que aí se deu o nome. Quem são as lideranças locais que estão apoiando isso? As lideranças locais nós temos de vereador, nós temos vereador Cleanto, vereador Pedro Arcanjo, a vereadora do PSDB, Mário do Justino. Enfim, dentre o vereador Hernando Mariano também, enfim, dentre o vereador Lucas, que é o atual presidente da Câmara, todos eles e outros mais que não estão na Câmara, um conjunto de amigos que estão apostando na continuidade deste grande projeto, que é o projeto de continuar o crescimento da cidade. Quem são as lideranças estaduais que estão apoiando isso? Em nível de Estado, nós temos o senador da República, o senador Círio Nogueira, que nos dá muito apoio. Nós temos a deputada federal Iracema Portela, o deputado federal Marinha, que tem nos dado bastante impulso nessa corrida. Nós temos, em nível de deputado estadual, nós temos o deputado Júlio Arcoverde, que tem contribuído muito para o crescimento da cidade. O próprio, enfim, outras lideranças estaduais não dão esse apoio para essa corrida. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Você assiste a estes e outros vídeos no Portal 180 Graus.